Essa é a questão número 54 da prova rosa do Enem 2011. É uma questão que vai falar sobre captador de guitarra. O que é um captador de guitarra? É um ímã que você vai enrolar um fiozinho, vai fazer uma bobina. E você teria que entender que correntes elétricas geram campo magnético e campos magnéticos variáveis geram corrente elétrica. Então o que ele vai dizer no texto? Que você vai pegar esse captador de guitarra e quando você tocar a sua guitarra, os polos magnéticos da sua corda ficam orientados. Isto é, você consegue uma orientação naquela corda da guitarra. E ele pergunta o seguinte, se você trocar a corda da guitarra, que é de aço, por algo que é de nylon, por que não funciona? Qual é o motivo disso não funcionar? Você tem que entender o seguinte, você só consegue magnetizar, você só consegue imantar materiais que possuem essa qualidade. E o nylon não possui essa qualidade. Ou seja, quando você toca a sua guitarra, os campos magnéticos, os chamados domínios magnéticos, eles se modificam por estar perto daquela bobina. E essa proximidade vai ser reconhecida pela bobina que vai emitir o som. No caso do violão, você tem o som pela caixa que faz ressonância. Mas a guitarra tem uma caixa muito fininha, então o barulho que ela faz é muito pequeno. Então ela tem um captador. Mas se você pega a sua guitarra e coloca cordas de nylon, ela vai emitir um som baixinho, apenas pelo corpo que a guitarra possui. Então o captador não conseguirá captar esse som do nylon. Por que ele não consegue isso? É simples, porque o nylon não consegue orientação magnética. É que nem você tentar imantar uma chave de fenda. Você consegue, você vai atritar lá o ímã e você vai conseguir imantar a chave de fenda. Agora tenta imantar um pedaço de madeira. Você não vai conseguir. Ou seja, você não consegue mexer nesses domínios magnéticos. Então a pergunta é essa. Por que trocando a corda de nylon você não tem som? Você não tem som porque a corda de nylon não consegue ser magnetizada para poder ter campo magnético variável e fazer o som. Com isso, a falta de magnetização na corda é a letra C a nossa resposta.